Essa é a série paulistana, tem muita legrina, mas tem dias que solta bem, na série paulistana, que sujo a leste do rio da mantuade, na série tem vários tipos de sinais, mas tem jeito de morar tranquilo na série, mas com toda cidade que tem poluição, tem vários trocados, pequenos esmolos pela rua, trocados e enojados tem muito, e para trás até tem o presente feminino, dentro do sobe a liga tuva, cn é cortado pelo rio da mantuade, é muito maior que o simulado da série, mas que não se ajusta com os trocados, moca, tatuavé, belê, filha potente, filha formosa, Itaquela, pare, Peia, São Mateus, Cacão, Arada Branco, Ponte Raça, São Miguel Paulista, Parque Cruzeiro do Sul, é do Alfim, aí cafano, é Amelino Matarazzo, Vila Pé Troca, só de Guanapara, te natate, só de Itália, na série tem vários parques para o nascer, Caio que os olhos ocorreram apontatose O ligo estímulo que te estágio nas enissão Sobjetos e Coríntias É muito maravilhoso morarás ele Mas não é o gesto dos tachos do cratos É muito maravilhoso morarás ele Mas não é o gesto dos tachos do cratos É muito maravilhoso morarás ele Mas não é o gesto dos tachos do cratos Não é o gesto dos tachos do cratos É muito bom morarás ele Mas não é o gesto dos tachos do cratos